Tudo bom, turma? Hoje temos aqui uma televisão Sânio, bem antiga aqui, da década de 70, né? Nós já tivemos uma aqui dessa no canal, mas é aquela coisa, né? Televisões diferentes, problemas diferentes, soluções diferentes, tem outras particularidades, né? E hoje eu vou fazer a demonstração dessa televisão finalizada e do concerto também. No caso, essa televisão aqui, inclusive eu tô disponibilizando aí para venda, né? Porque eu até ia ficar com essa TV, mas eu tenho uma outra já dessa modelo aqui, e tô com bastante pouco espaço, como vocês já sabem, né? Eu andei até doando e vendendo algumas coisas. Infelizmente não dá pra eu ficar com essa outra televisão aqui repetida, né? Mas enfim, vamos ver como que tá o estado de conservação da sua TV. Tanto, eu já vou ligando ela aqui, já vou mostrar a parte estética também, né? E depois, no finalzinho, a parte interna dela, porque ela foi reformada, foi feita uma reforma, ficou bem legal a televisão, viu? Bem interessante, deu pra recuperar bem. Bom, aqui tá a... ela já tá funcionando, né? Temos aqui o botão de volume, o botão de liga e desliga dela, de puxar. Um gerente de banco com mais de dois neurônios que saiba fazer, porque a maioria dos gerentes não presta pra nada, não sabe o que é uma conta corrente e não registra. Aqui, às vezes o pessoal me pergunta, eu tô fazendo uma transmissão, essa televisão não tem entrada de áudio e vídeo, né? Precisa fazer uma... ou você precisa de um vídeo cassete ligar ali na antena, ou então precisa de uma... é... de um transmissor, né? No caso, eu tô usando esse transmissorzinho aqui, transmissor pequeno. E... pra fazer a modulação, eu tô usando um... um vídeo cassete, né? Caso eu queira ligar, caso eu quisesse ligar ali, eu uso um vídeo cassete. Eu uso um computador aqui pra enviar os sinais. Mas tá aqui, ó. A parte... o tubo dela tá legal, a gente vai ver que a gente testou. Vamos dizer assim, tá um nota 6, né? Essas televisões mais antigas, principalmente esses tubos delta, que são mais antigos ainda, né? Eles já estão bem usados e... Dado a idade, eles apresentam alguns... alguns desvios do... do funcionamento, né? De quando era novo, de quando era novo. Aqui, ó, no caso a gente pode perceber um pouquinho a convergência, né? Ela se foge um pouco. É... eu tentei ajustar o máximo possível, mas alguma coisinha da convergência tá fugindo ainda. Mas não é... não chega a ser nada gritante, né? A gente pode ver melhor no branco e preto. Eu vou até colocar uma outra... Figura aqui de quadriculado, a gente consegue ver melhor, tá vendo? Foge um pouquinho. Mas no geral, a convergência aqui nos cantos também foge um pouco. No geral, a convergência está legal. Assim... é... Para quem é mais exigente, pode incomodar um pouco, né? Mas ela não chega a ser um problema em si. A gente consegue ver... Também depende muito do que você está assistindo. Por exemplo, se você está assistindo uma... um seriado, alguma coisa, que nem um vídeo assim, ó. Você não percebe tanto, né? Nos movimentos... Como não tem tanto contraste, às vezes não aparece tanto. Ele aparece mais quando tem mais contraste. Mas não é nada... nenhuma aberração, né? Eu vou colocar uma luz aqui para a gente dar uma olhada nos... como que ela está visualmente. A carcaça dela, a parte... a parte traseira, né? Ó, aqui, ó. Nós temos aqui essa parte plástica, ela está bem interiça, né? Ela tem um pouquinho de rachado, porque com o tempo ele resseca um pouco. Essa televisão está bem bacana. Aqui as laterais, ó. Aqui ela sofreu um arranhãozinho. Não foi comigo, foi com o proprietário antigo, né? O proprietário anterior. Tem algumas pequenas marcas. Mas, no geral, não tem nada gritante, né? Está bem bacana, ó. Está bem inteira aqui, ó. Ela tem os tacos puxadores. Uma coisa que ela não tem é a antena. Eu coloquei essa antena aqui só para a gente fazer um teste. Ela até pega sem antena. As televisões, ela pega... Depende um pouco também da fonte de sinal. Mas essa fonte de sinal não é grande coisa. E essa televisão, ela pega bem. Eu só pus aqui para deixar uma imagem 100%, né? Está um pouquinho aqui, ó. Aqui a alça dele, aqui, ó. Ele tem um remendo. Já estava assim quando eu peguei. Como o remendo não está ruim. Ele está bem firme. Eu resolvi deixar assim mesmo, né? Dos dois lados. Mas vamos dar mais uma olhada aqui na parte dos controles, né? Aqui dentro, ó. Nós temos os controles de cor. Vou tirar um pouquinho a luz para a gente ver melhor. Conforme a gente viu, né? Eu cheguei até a... Branco e preto. Colorido. Se ele aumenta muito, ele satura, né? Não pode saturar. Deixar ele em controle. Tem que fazer esse ajuste manual. Aqui nós temos a matiz, né? Que é a fase do sinal. Aqui ele fica um pouco mais esverdeado. E para cá ele fica um pouco mais avermelhado. Aqui fica um pouco... É, ele fica mais verde e vermelho. E para cá ele fica um pouco mais azul, né? É a fase do sinal aqui. A matiz, né? Aqui é o controle de vertical, ó. Está bem estável. Ele estabiliza bem. Temos o controle de brilho. Menos brilho, mais brilho. Também está funcionando corretamente. Contraste, ó. Mais contraste, menos contraste. O canal, né? A gente pode fazer mudança de canal. Aqui no caso não está pegando nada porque não tem mais sinal analógico aqui. Numerozinho. Aqui estão no canal 8, né? Estou transmitindo aqui no canal 8. Aqui é o controle de frequência automático. No caso aqui tem que fazer um ajuste, né? Quando você coloca a frequência automática. Isso aqui é se houver algum desvio, né? De... Estou pegando alguma interferência aqui. Se há algum desvio na transmissão... Se eu pegar alguma... Se houver algum desvio na transmissão, né? Ele... A televisão corrige automaticamente. Esse controle aqui não vai ter muita utilidade, né? Temos um controle automático de cor também. Esses controles nessa televisão, na verdade, eles são... Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume. Eles são... Pré-definidos, né? Não é que ele tem um circuito que faz algum balanço, não. É um pré-definido aqui. Aqui na lateral a gente tem os... As pré-definições, tá vendo? Aqui por dentro tem controles que você altera com a chave de fenda. E faz a pré-configuração do controle de cor e de brilho aqui. Bom, no mais, essa televisão tem um timerzinho dela, tá funcionando. Se a gente colocar aqui no off. Aliás, aqui na... A gente pode fazer uma... É... Pré-configuração de tempo, né? Dá até pra ouvir um pouquinho do tic-tac. Aí quando ele chega aqui no off, ele vai desligar, né? Ele vai... Aqui a gente liga, ele vai contando o tempo. Pode pôr duas horas aqui, uma hora. E aí ele vai contando até que ele chegue aqui no off. Quando ele chegar aqui no off, ele desliga. Desliga a televisão. Aí se quer deixar ele sempre ligado, você coloca aqui no... Tem que colocar aqui no on. E ele fica sempre ligado. É um recurso bem interessante da época, né? Falando aqui um pouquinho também dos controles. Os controles, às vezes, eles estão pouco gastos, né? Porque com a idade ele gasta um pouquinho. Ó, ele tem alguns detalhes aqui. Aqui esses botões também. Mas aqui no caso ele tá com a... Ele tá bem colorido ainda aqui. Ele não perdeu a cor. Às vezes desbota, né? E também ele tá com a inscrita aqui. Que é uma coisa também que... Dependendo de como que a pessoa faz, ele gasta, né? Aqui também tá bem... Não tem nada muito grave, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que o que tinha que... Ah, vamos mostrar um pouquinho atrás dela também, né? Deixa eu virar ela aqui. Bom, tá aqui a parte de trás, né? Ela tem aqui o... Local pra você colocar uma antena externa. E como eu falei, ela tá sem antena. Eu coloquei uma aqui pra gente fazer a demonstração. Mas ela não tem... Grandes problemas, né? Ela tá aqui com o... O fiozinho pra você enrolar o fio de ligar e desligar. Controle de tensão. Ela não tá sem o número de série. Não tem o número de série mais. Aqui tá o modelo dela. Essa mancha aqui... Provavelmente alguma assistência colocou algum selo aqui. E ficou manchada. Eu não quis tentar tirar mais. Porque eu fiquei com medo de danificar o selinho, né? Mas ele tá aí, ó. O selinho tá original aí, né? E tá assim. A condição traseira é assim. Vamos dar uma olhada na... Como é que ela tá por dentro também. Porque foi toda reformada essa televisão, né? Bom, dando uma espiada aqui na televisão por dentro, né? Nós temos aqui, ó. A televisão toda limpa. Bom, pessoal. Dando uma espiada na televisão por dentro. Temos ela aqui, ó. Tá toda limpinha, né? A chapa aqui, ela foi pintada por dentro. Porque ela tinha um desciso de ferrugem. Depois de tanto tempo, ela começa mesmo a querer enferrujar, né? Tá aí, tá tratada, lixada, pintada. Temos aqui a placa de deflexão, que faz... Que tem a fonte, né? Que alimenta todos os circuitos. E a deflexão, que abre horizontal e vertical. Você faz a responsável por abrir a tela, né? Da televisão. Eu troquei os componentes que estavam muito antigos aqui. Troquei resistores também, que estavam ruins. É, a pasta térmica também, ó. Trocou horizontal, né? Que precisou trocar. A espata térmica aqui do vertical. Essa aqui é a placa de convergência pro elétron bater exatamente no pixel que ele tem que bater, né? Então ele controla o fecho de elétron pra bater exatamente no pixel. E, consequentemente, formar a imagem, né? Bom, aqui nós temos, só pra gente dar mais uma olhada, aqui a placa de sinal que faz toda a decodificação de sinal, cor, sintonia. Aqui também temos os controles da televisão. Então, é isso aí, né, pessoal? Vamos, espero que vocês gostem aí do vídeo. Se vocês quiserem continuar aí no vídeo, vocês vão ver o reparo dessa televisão. Como que ela chegou, como que ela, o que foi feito e todo o tratamento que precisou ser feito, né? Então, espero que vocês gostem aí do vídeo. Tá bom, pessoal? Isso aí, né, pessoal? Então, eu vou deixar aí vocês com o vídeo do reparo. Só pra matar um pouquinho da curiosidade, eu vou colocar aqui algumas... padrão de barras, né? Pra gente ver como que as cores estão bem definidas. branco, o amarelo tá bem nítido, né? O ciano, verde, magenta, o vermelho, o azul e o preto. E é isso aí, né? Eu vou deixar aí vocês agora com o reparo da televisão. Tem bastante coisa pra fazer. Foi uma reforma, praticamente, né? Espero que vocês gostem aí da continuação do vídeo, tá bom, pessoal? Então, fiquem aí que tem mais vídeo ainda. Bom, turma, como você pode ter visto aí na demonstração da televisão, né? Então, eu já vou começar... ou não, né? Se a televisão não teve conserto, o vídeo já vai começar daqui. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Eu quero só mostrar aqui as impressões iniciais da televisão, né? Ela não está tão ruim assim, apesar de ter um pouquinho de ferrugem aqui. Vou ver o que vai dar pra fazer. Mas a televisão em si não está faltando nada. O princípio já foi pro reparo, tá vendo? Esses capacitores aqui não são originais, não. Esse aqui não é... Esse é o capacitor voador, né? Olha os capacitores voadores. Isso aqui também não aparente ser original. Parece que essa televisão já foi feita um reparo. Em princípio, ela é bem antiga. Ela tem um... Eu não sei se foi feito um reparo extenso, mas ela tem capacitor zebrinha aqui, ó. A televisão aqui... Em princípio, não teria esses capacitores, né? Mas enfim... Eu não vou nem ligar. Da última vez que eu tentei ligar uma televisão Sony, é que o vídeo ainda não saiu. Mas o capacitor dobrador ferveu. Acho que... Acho que... É que a televisão é um outro modelo, né? Mas é um desses capacitores grandes aqui da fonte, do dobrador, no caso, da outra televisão, né? Nossa, o negócio estourou e fez uma sujeira, viu? Meu Jesus, essa sujeirinha é boa. Esse capacitor aqui, ele já foi... Aparentemente trocado, ó. Até pra ver que tá queimado aqui. É que eu não vou conseguir pegar direito. Mas embaixo, o capacitor tá todo zoado, tá vendo, ó? Ele já até vazou, ó. Esse aqui, ó. Tá aqui em cima dos fios, tá meio branco aqui. É o capacitor que vazou. Então não vai ligar mesmo essa televisão. Então vamos ver. Eu quero fazer alguns... Alguns reparos aqui. Eu também não sei se esse tubo tá bom. Esse tubo, a princípio, já foi trocado, pelo que me parece. Ele tem um selo aqui desse cinescópio novo. Eu não sei se isso aqui é recondicionamento. Porque tem um selo aqui do... Kinetron. E aqui tem uma data de 89. Então, se esse aqui realmente for a data do... Do tubo, né? Então, esse tubo já foi trocado com certeza. Porque essa televisão aqui é bem antiguinha. O estilo de... Da placa dela, dá pra ver que é bem antigo. Essa placa tá amarrada. Eu não sei se ela é assim de original. Parece, né? Essas amarrações aqui é bem... Típicas do... De original. Mas é estranho ver uma placa amarrada. Não sei não. Aqui, ó. Aqui não é original não. Acho que quebrou mesmo aqui, ó. Grampinha. Bom, qualquer coisa eu consigo um outro grampo desse. Bom, essa TV aqui é... Só pra fazer... Só pra dar uma... Uma... Falada inicial, né? Tava bastante tempo pra venda. Tinha bastante gente interessada, mas ninguém comprava. Acho que já tinha... Eu acho que eu fiquei observando essa TV... Acho que não é nenhum exagero que eu falar um ano. Eu monitoro, né? Algumas televisões interessantes eu monitoro. Essa televisão aqui eu já tava monitorando há muito tempo. Deu uns 10 meses, um ano. E como não saiu, eu acabei... É... Comprando essa TV. Porque eu já tenho uma dessa aqui, né? Então o meu intuito é... É refazer essa televisão aqui, né? Fazer uma... É uma limpeza. O conserto dela. E... Ou deixar ela pra troca, pra venda. Alguma coisa assim, né? Porque eu já tenho uma. Quando não pierda as hipóteses, ela fica comigo também, né? Vamos ver. Talvez também eu faça alguma... Eu preciso ainda estudar o... O circuito, mas talvez eu faça uma... Uma adaptação aqui pra áudio e vídeo. Vamos ver. Precisa ver se dá pra fazer isso aqui nessa TV, né? Mas acho que vai ficar legalzinho assim. Eu tenho uma outra sucata dessa aqui. Se tiver algum sei queimado, alguma coisinha ruim aqui. Dá pra fazer um... Um reparo legal nessa televisão, né? Agora eu vou terminar de desmontar, tirar a placa daqui. Fazer uma limpezinha geral básica. E começar a olhar o que que tem o circuito de ruim, né? Pegou umas coisas que a gente já viu aqui nesse capacitor. Mas vamos dar uma olhada mais de perto. Então, sem mais demoras, vamos lá. Bom, só pra... Dar uma continuidade aqui nas surpresinhas. Bom, aqui tá o capacitor, né? Que eu falei que tava ruim. Pra ver que tá... Não tem as mínimas condições de funcionar. Ele tá com... 120 ohms aqui de resistência. Então, quase um curto. Esses outros aqui não devem estar muito diferentes não, viu? Eu dei uma testada geral aqui. Ah, eu não testei os dedos vertical aqui. Mas assim, eu dei uma testada geral e... Não tem... Semicondutores em curto. Agora, se eles estão abertos, precisaria de um exame mais detalhado. Como é que acontece? Como eu tenho uma outra sucata dessa aqui... Eu não tô assim tão preocupado com os semicondutores, né? Eu posso retirar de lá, porque eu sei que eles estão bons. Então, eu testei que o horizontal tá... Não está... Não tem nada grave, né? Não tá em curto, nada disso. Fly, eu não testei, porque eu não tenho a... Tô aqui com o igual a copinagem. Mas esse aqui ficaria pra um segundo... Segundo caso, né? O que eu quero fazer aqui assim... Aqui é o... Aqui é o seguinte, quer ver? Eu vou trocar esse capacitor aqui. Talvez eu troque esses caras. Não tenho certeza se eu vou trocar agora ou não. Mas eu quero dar uma ligadinha na TV pra ver se ela, pelo menos, vai ter algum sinal de vida, né? Esse cara aqui tá aberto. É um fusívelzinho daqui, ó. Eu vou substituir. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou substituir esse cara. Eu vou substituir esse aqui. Porque esse aqui... Esse aqui eu tenho quase certeza que eu tô dobrador aqui da fonte. Então, eu vou ter que substituir ele de todo jeito. Esses daqui... São filtragens, né? Então, mesmo que eles não estejam 100%, dá pra ver, pelo menos, se eles vão ver ligar. Vai ter um sinal de vida. Agora, uma coisa que não me agrada muito são... Aqui ela tem vários pontos de... De ferrugem. Tá vendo? A ferrugem aqui... Vai ter um pouquinho de ferrugem nesse cara. Esse cara aqui vai ter que ser trocado. Então... Ferrugem nunca é uma coisa muito boa, né? Ferrugemzinho aqui. Ela tá bem suja. Ela tá um pouco pior do que eu imaginava. Mas... Mas eu acho que ainda dá pra gente... Recuperar, sim. O transformador aqui, ele tá... Esse é o transformador de áudio, né? Preciso dar uma averiguada melhor ainda nele. Aparentemente não tá tão ruim. Ele tem um pouco... Um pouquinho de... Zinabre. Mas ele também tem uma camadinha de verniz por cima, né? Preciso dar uma analisada melhor. Enfim. Esse aqui é o que a gente tá encontrando. Então eu vou fazer a substituição desse cara aí. E... Ver se a gente consegue ligar essa televisão aqui. Vamos ver. Então eu troquei o... Capacitor ali, né? Dobrador. Fiz um... Coloquei o fusível ali de 4 amperes. E... Fiz uma checagem... Básica aí nos... Semicondutores, né? A princípio eu não tenho nenhum... Problema, né? Então vamos... Ligar a televisão. Olha só esse... Esse resistor aqui, mano. Estourou. Tá enferrujado que ficou. Bom, mas é... O circuito vai dar pra gente testar a fonte. Não tem o plug. Vou ter que fazer uma gambiarra aqui. A televisão já tá ligada. Porque se precisar de alguma coisa... Eu tiro da tomada. Poderia até testar com uma lâmpada, né? Nesse caso aqui seria até meio inteligente. Porque a televisão tá bem... Bem ruim, né? Mexida. Também tá mexida. Bastante mexida. Mas eu não tenho... Não vou ter essa lâmpada aqui comigo. Então vamos arriscar aqui, né? Vou fazer ao vivo aí. Vamos ver se não vai sair nenhum... Fiasco daí, né? Aí. Tá saindo som da... Peraí, vou tirar um pouco. Tirar um pouco ela da tomada. Ok. Ok. Ok, ok. Vamos... Eu quero ver se vai aparecer alguma coisa na imagem. Ligar essas coisas velhas é sempre um problema, viu? Vamos a ajeitar direita aqui. Vou colocar novamente na tomada. Vamos ver, né? No princípio ela funcionou. Eu não quero deixar ela ligada há muito tempo também, né? Porque como esses capacitores estão ruins demais... Eu quero só ver se ela vai funcionar mesmo. Acho que é o tubo que tá ruidoso. Acho que é o tubo que tá ruidoso. O tubo tá... Tá ruidoso. Temos nada na tela, né? Tirar a... Bom, tá acendendo o filamento. Dá mais uma última olhada na tela. Nada. Pode ser o brilho, alguma coisa assim. Ou pode ser... Ah, aqui, ó. Aparecendo assim. Ok. Bom, a tela... Bom, a gente já viu que vai funcionar, né? Que funciona. Então, o que que... Essa... O sinoscópio... Não dá pra gente ter certeza se tá funcionando. Eu queria ter uma certeza melhor de ser sinoscópio. Tá travada aqui a... Eu vou tentar... Vou ainda tentar ter mais um pouquinho de certeza desse sinoscópio aqui. Aumentar o brilho dele. Mas a princípio ele tá funcionando, pelo menos, né? Não tá tão ruim, tão escuro. A gente precisaria testar com o aparelho. Ou então, de repente, verificar, fazer o circuito funcionar direitinho pra ter certeza, né? Colocar uma imagem, o que vai ser meio difícil aqui. Então, eu vou fazer isso aí. Eu vou tentar aumentar o brilho. Vamos ver como que vai tá... Como que vai se comportar a tela. Essa imagem é meio difícil, que a gente não sabe o que que vai aparecer nela, né? Só uma tentativa. Vamos ver. Aí eu vou se... Mas já animou um pouco, né? Acho que a gente já pode começar a mexer nas televisões aqui. Ela vai dar jeito, sim. Vamos lá, pessoal. Acho que eu vou começar a mexer na TV. Vou dar uma olhada nessa placa aqui. Tá meio ruinzinha, viu? Bom, turma. Troquei alguns capacitores da fonte a mais, né? Já tá até meio... Aparentemente vazou, né? Não tenho certeza. Não dá pra ter certeza. Agora esse aqui, ó. Saiu até a perna dele, ó. Ficou na placa. Tá ruim esse aqui, ó. 100 por 315. Troquei também mais uns outros aqui, ó. Esse aqui tá... Também parece que vazou. Troquei mais alguns outros que faziam parte também do... Polarização do tubo, né? É... Não mexi no RGB, mas... Eu resolvi trocar porque eu quero ver agora se a televisão melhora alguma coisa ou não. Esse aqui também é de um... Não polarizado. Vamos ver, né? Vamos fazer o teste aí. Vamos ligar a TV? Vamos ligar a TV e vamos ver, né? Deixa eu ver se eu conectei tudo. Tá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu não espero muitas melhoras, não. Até mesmo porque... É... Não tá... A TV não tá 100%, né? É... Falta ligar lá na frente. Acho que desligou na hora que empurrei. Ai, rapidinho. Bom, tá aí. Não melhorou muita coisa. Mas a gente percebe que... Ela dá algum sinalzinho de vida. Mas não garante que o tubo esteja com brilho bom. Esteja sem... Com foco bom, né? Uma coisa que eu não gostei na TV é esse daqui, ó. Às vezes ele tá girando em falso, quer ver? E isso é bem ruim. Girando em falso. Isso aqui é meio chato. Vai ser chato de mexer. Precisa ver como é que tá por dentro esse tambor aí também. Tá faltando o cabo do... Do sintonizador. Agora que eu tô vendo. O cabo aqui sai da sintonia. Eita, mas aqui é cheio de surpresa a TV, hein? Aqui é o... Da antena, né? Chega aqui. Tinha que sair lá. Cadê? Não tô vendo. Se eu não me engano, ele chega por aqui, ó. O cabo de sintonia. Não lembro. Não recordo onde que é. Se não tiver, vou ter que pôr aí, ó. O cabo de sintonia pra dar uma olhada. Talvez até fazer alguma transmissão. Apesar que a TV não tem chiado, né? A TV tá... É, tem um ronco, mas não tem chiado, né? Deixa eu ver se... O volume... Também se não tiver... Se não aumentar o volume, não vai. Aí, ó. Vou tentar fazer uma transmissão. Vou ver se tem esse cabo aí mesmo. Vou fazer uma transmissão. Pera aí. Bom, tá sintonizando sim, ó. O cabo tá lá sim. Aquele é diferente. Do tradicional. Do que aqueles cabos blindados. Diferente. Mas tá lá sim. Agora... O próximo passo aqui... A televisão ainda não... Tá transmitida em NTSC, né? Então não vai ter cor mesmo. É... Deixei ela ligada um pouquinho pra ver se ela melhorava... Se ela brilhava mais a tela. Mas não... Continua igual. É... Agora o próximo passo, talvez... Se quisesse ver mesmo o estado do tubo, seria mexer aqui nos capacitores de brilho, contraste, né? Que eles podem ressecar e perder o capacitância e dar problema na imagem. Só que... Qualquer um desses capacitores aqui da área da sintonia pode... Apresentando problema, pode causar uma perda de imagem aí, né? O ideal mesmo seria testar o tubo. Mas eu não vou conseguir fazer isso agora, não. Mas enfim, vou ver o que eu substituo aqui. Se eu substituo tudo, como é que eu vou fazer. Pra já fazer mais um testezinho, né? Vamos lá. Bom... É... O negócio é o seguinte, turma. Eu fiz a troca aqui do... Capacitor que fica no... Aqui, ó. Ele aqui. No brilho. E tem outro aqui escondido aqui, ó. Aqui, ó. Troquei eles. Um é do... Brilho, né? O outro é do contraste. Deixa eu ver. É esses caras aqui, ó. Vê que eles estão fora da placa. Aqui, termina a placa, né? Aqui é o controle de brilho. Aqui é o controle de... Subbrilho. O brilho tá aqui em cima, ó. O brilho tá aqui. Contraste tá aqui. Aqui é o sobre brilho, eu subi contraste. Que é aquele controle que fica na lateral da TV. Então, eu troquei esse cara aqui e esse cara aqui. Esses caras iam ter que trocar de todo jeito, né? Não dá pra gente continuar analisando o circuito com a dúvida... Com essa dúvida desses caras. Então, eu fiz a substituição. Só que acontece que não mudou nada. Nada, nada, nada. Então, o que a gente pode fazer aqui de... Relativamente fácil, né? E que a gente pode constatar que... É... Que pode ser algum problema no circuito ainda, né? Porque assim, a televisão... O tubo, ele tá naquelas, né? Você olha aí pra ele e parece que ele quer funcionar. Ele não tá escuro, mas também não tá, bom... Bem claro, né? Então, eu vou me certificar de algumas coisas aqui antes. Eu fiz a... O que que eu fiz? Eu medi aqui as tensões de polarização dos... Cátodos, né? Do... Cátodo, não. Da grade aqui. Que faz o controle do cátodo. E tá ok. Ele tem cerca de 800 volts. É... É o que dá mais pra medir aqui também. Eu queria dar uma olhada nos... É... Transistores do... RGB, né? Que amplificam as cores. Que são esses caras aqui. Em princípio, eles tão funcionando. Porque a gente vê chuvisco na tela, né? Mas ainda assim, eu quis dar uma analisada. É... Eu vou começar... Eu já medi aqui pra dizer a verdade, né? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu medi o coletor dele. O coletor... Se a gente for ver aqui no esquema... Sempre com base no esquema, né? Eles tão aqui, ó. Opa! Tá aqui, ó. Tá desse lado mesmo. Eles são esses caras aqui, ó. É... Eu quero ver se eles tão sendo alimentados corretamente. Que é esses 159. 160. A gente pode admitir que eles são 160 volts. E... Vamos ver se tem a tensão aqui. Se não tiver... Essa tensão, ou se ela tiver meio deficiente... Pode ter problema nesse resistor aqui. Ou então na fonte de 220 volts. Na fonte de 220, que é a fonte B+. Aqui, ó. Já vem direto. Tá vendo? Direto já entra aqui pro resistor e entra nos RGB. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesses RGB. Se... A gente for medir aqui no coletor, então, né? Principal. Começar pelo coletor. Ó. A gente vai ver que tem... 11 volts apenas. Estranho, né? 11 volts. Pouco. Tá aqui, ó. Coletor. Então, é... Ou a gente tá com problema na fonte de 220, que é meio difícil. Porque a TV tá ligada. E é o B+., né? A tensão que alimenta tudo do resto da televisão. Se não estivesse com 12 volts, estaria meio estranho. A televisão não estaria ligando. Então, a única dúvida que nos resta são esses resistores aqui. A gente pode ver que eles estão bem feios, né? Bem enferrujados. Pode ter algum problema neles. E a outra televisão que eu mexi, da Sanyo, esses caras estavam trocados. Pode ser que tenha algum... Que seja um problema até que razoavelmente recorrente, né? Ó, vamos medir aqui de um dos lados do resistor, ó. 11 volts. Se a gente for medir aqui pelo outro lado... Ele tá um pouco mais... É 220, né? Então... Ele vai dar só uma quedinha. Esse resistor tem que dar só uma queda. Pequeno. Olha lá. Tem 216, 214. Então... Pode ser um problema no resistor. Saiu de foco, né? Pode ser um problema no resistor. Pode, inclusive, ser um problema no transistor. Ele pode estar com alguma fuga, alguma coisa. Mas como a gente tem chuvisco na tela... É muito provável mesmo que o problema esteja aqui no resistor. Então, eu vou fazer a troca desses resistores aqui. Que é de 5 watts. 10k, 5 watts. Preciso ver se eu vou ter. Talvez o tiro da outra sucata estiver bom. Pelo menos a gente já realiza um teste em alguma coisa aqui. E... Vamos ver se vai melhorar alguma coisa, né? Se bem que é com 12 volts aqui. Eu não sei não se teria que aparecer alguma coisa lá na tela, né? Mas é o que tá acontecendo aqui, ó. 12 volts. Não tá medindo errado nem nada. É o que tá acontecendo. Mas vamos ver, né? Vamos fazer a substituição desses caras aqui. Que eles tão ruins mesmo. Vai ter que substituir de todo jeito. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu não... Percebi muita melhora, mas... É... Tem um problema. Parece que melhorou um pouco, mas sei lá. Eu não consegui trocar os 3 resistores. Porque o que eu tenho aqui na sucata também não tá muito bom. Só que acontece que... Só que acontece que... Esse daqui, por exemplo, que eu troquei, ele tá aberto. Aberto. Totalmente aberto. Esse que eu coloquei no circuito, ele tá medindo. Parece que é o melhorzinho dos 3. Os outros 2 eu não troquei porque o da sucata tá muito ruim. Eu acho que não vale a pena tirar e pôr, que eu vou ter que trocar mesmo. Tem que acabar trocando. Mas vamos ver se surtiu algum efeito aqui, né? Vamos medir aqui no coletor. Olha lá. 106. 106. Melhorou, mas ainda não tá bom, né? Tem alguma outra coisa ruim ainda por aí. E... Talvez seja esse resistor aqui também. Ele tá... Às vezes ele até mede, mas... Na hora que você vai utilizar ele, ele tá... Tá falhando, né? Então... Eu vou ter que trocar esses caras aqui. Mas... Não sei. Eu me animei um pouco. Porque a falta dessa atenção aí realmente... É... Prejudica, né? Vai prejudicar. Mas eu acho que dá uma melhorada, sim. Eu não sei qual desses canhões. Essa é um dos canhões, né? Que a gente mexeu. Eu não sei qual deles que é. Mas acho que ficou legal, sim. Uma outra coisa que eu quero ver também. Até ainda não medir, mas é a tensão do filamento. Quero ver quanto que tá o filamento. De repente trocar uns resistores que tem... Essa TV aqui, ela tem... Ela tem uns resistores aqui no filamento. Aqui. Tensão aqui, ó... De 6.3. Passa por esse resistor. Tem dois resistores aqui, né? Ela vem aqui, daqui. E vem por aqui. Ela passa pela lâmpada. Estranho. Tem um resistor aqui. Quero dar uma olhada também. Uma verificada. E medir a tensão ali, né? Mas é isso aí. Aí... Acho que eu vou dar prosseguimento, sim, nessa televisão. Vou fazer a... Troca aqui dos capacitores. De algum resistor que tiver oxidado, né? Aqui também, ó. Tem bastante coisa. Tem que fazer uma avaliação legal aqui. Vou ter que desmontar tudo a televisão. Depois vou ter que... Ajustar de novo esse... Convergência aqui, que é um infernal. Mas não tem o que fazer, né? Vamos ter que fazer isso aí. E aqui é isso aí. Eu vou dar uma olhada aí nesses transistores, né? Trocar os resistores. Capacitor que tiver por aqui. É, pessoal. Não estou muito confiante com esse tubo, não. Eu dei uma... Checada ali na... Nas tensões lá do resistor. Mas os outros estão meio baixos. Isso que eu estou achando estranho. Está um pouco baixo. A tensão no coletor aqui, né? Não deveria. É uma esperança eu ter que trocá-los. Eu vou trocar. Mas eu não estou muito esperançoso com esse tubo, não. Vou dar uma olhada ainda na tensão de filamento. Olha isso, ó. Eu substituí alguns capacitores do circuito de luminância e... E de amplificação de frequência intermediária. E também sintonizei um pouquinho melhor. E estou transmitindo em... Cor. Em pau-M. O tubo já ficou bem legal. Já está... Pode-se dizer que está quase 100%. Eu ainda estou com um pouco de problema na hora de... Controlar o brilho. Esse aqui é o brilho automático, né? Que é aquela regulagem que vem de... De fábrica. Mas se ele está funcionando aqui, Então ele tem que funcionar no controle manual também. É só uma questão de dar uma olhada o que está acontecendo. Às vezes a potência é muito suja. Mas, ó. Já dá para a gente mexer sim nessa televisão aí. Ela está um pouquinho escura, mas eu vou dar uma olhada. Às vezes alguma regulagem. Porque essa TV está bem mexida, né? Também tem que... Tem que substituir esses resistores que estão estranhos aí, esquisitos. Vou só dar uma olhada aqui nos... Nos quais capacitores eu troquei. Aqui, ó. Os que eu substituí foram esses caras aqui, ó. Eles estavam ruins, não estavam muito bons. Já está bem... Bem gasto, né? Esses capacitores sânios, né? São muito antigos, né? E eles estragam mesmo. Eles ficam bem ruins. Eu tenho... Eu só fiz substitu... Eu não substituí nenhum... Capacitor de filtro, né? Porque ele tem vários filtros intermediários. Eu não fiz nenhuma substituição nenhum deles. Só na luminância. E na sintonia, por exemplo. Só pra gente ver aqui, ó. Por exemplo, esse CI aqui, ó. É o detetor de vídeo. Ele faz também o automático aqui de frequência, né? De ganho, aliás. E de frequência. Então, o que eu fiz? Eu substituí indo só o mínimo possível. Pra ver se eu conseguia ter uma ideia. Se a televisão estava... Estava legal. Se dava pra continuar, né? Então, eu substituí esse cara aqui, ó. 134. Esse aqui, acho que não. Porque ele é filtro, tá vendo? Ele é meu filtragem aqui do... Tansão de polarização. É... Eu mexi nesse cara aqui também, ó. 4x4. Eu mexi... Ah, tá. Eu mexi aqui, ó. Esse daqui também era interessante. Eu até até mexi do antes. Aqui, ó. Esse aqui é o amplificador de vídeo, tá vendo? Então, eu mexi aqui, ó. Nesse C209 e nesse C207. Fiz essa... Eu substituí mais alguns aqui. Teve, eu acho, mais um ou outro aí que tava aqui. Também esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Porque ele vem aqui do... Do amplificador de vídeo e o amplificador, né? Primeiro amplificador. Amplificador de sincronismo, né? Ele sai aqui do primeiro amplificador. Bom, então, só concluindo aqui, antes da interrupção aqui, né? Troquei também esse capacitorzinho aqui. De 4.7. Ele faz algumas funções secundárias aqui de couro, né? E sincronismo. Não tem tanto a ver com a luminância, mas eu já resolvi trocar porque já tava com a mão na massa, né? Mas enfim, ainda vou trocar esses dois caras mais tarde. Agora que a televisão já tá legalzinha, né? Mas por que que eu mexi no... Na luminância? Porque... A imagem, ela depende basicamente da luminância, né? Mesmo que não tenha cor, a cor, ela é posta sobre a luminância. Então, se a luminância, ela dá a nitidez, dá... A gente consegue ver se tem foco, se tem convergência, se o tubo tá bem iluminado... Pela luminância. Então, se a luminância tiver... Se a gente perceber que ela tá boa, então... A cor é só a gente colocar a cor por cima da luminância. A imagem vai ficar boa, né? Desde que os circuitos de cor estejam funcionando, operando, né? Mas a... Luminância é primordial. É... Eu também queria dar uma olhadinha, assim, também no horizontal, porque... Se tiver algum problema no horizontal, apesar que no aparente a gente não tem distorção e nem fora de... Nem tá de fora de frequência, né? Mas se a onda... Acontecer alguma coisa na onda, ela pode... Alguma deformação, ela pode alterar a alta tensão e escurecer um pouco a tela, né? Mas eu duvido muito porque a imagem tá bem... Tá bem linear horizontalmente. Tanto no horizontal quanto no vertical, né? Tá bem linear, então eu duvido muito que o horizontal vai influir em alguma coisa. Tá bom? Então, eu vou... Eu vou terminar de trocar aqui os capacitores, então. Já vou fazer um recap legal, já que a televisão vai ficar pelo menos... Pelo menos uns 70%, aí eu acho que ela consiga ficar, né? Talvez até mais. Ou um pouquinho menos, não sei. Mas eu acho que uns 70% vai ficar legal. Vamos terminar aqui esse recap aqui. Pois é, shit happens, né? Eu fiz aqui a troca dos capacitores do horizontal. Tirei aqui essa... Bolota de capacitores aqui, esse... Sobra de arte aqui, né? Mais o outro capacitor aqui do horizontal também. Que estavam funcionando, diga-se de passagem, né? Tá ruim, mas tá funcionando. Enfim, fiz a substituição aqui pelos capacitores. Corretos já estão verificados. Estão corretos. Porém, uma coisa muito triste aconteceu aqui, né? O horizontal foi pro saco. Alguma coisa ocorreu aqui que o horizontal não... Não funcionando mais. Se a gente for medir o transistor aqui, ele tá... Ele não tá em curto, mas ele tá... Medindo nos dois sentidos. Vamos ver se a gente consegue fazer uma medição aqui. Medindo aqui... Ah, meu senhorzinho. Aqui, ó. Nessa posição, nós temos 380 ohms. Se a gente inverter, pôr o preto do lado de lá. Aqui, ó. 380 também. Só não pode acontecer, né? Ele pode até medir a resistência, mas tem que ser bem maior. Tem que ser bem maior de um lado ou do outro. Você capaz... Esse transistor, ele não tem nenhum diodo interno, nada, né? Então... É... Mesmo assim, não poderia medir resistência igual, né? Inverter no multímetro. Esse daqui tá... Ruim. Ele não está em curto, mas está ruim. Eu vou... Eu tenho a sucata. Vou trocar aqui da sucata, né? Quero só dar mais uma confirmada aqui. Se não tem... Se não estragou nada aqui no meio do caminho. Porque eu só fiz a troca aqui do... Desses dois caras mesmo, né? Então... Não... Poderia ter... Queimado. Às vezes... Pode ter... Pode ter... Pifado alguma coisa aqui no caminho, né? A fonte eu já verifiquei. Tá boa. É... O... Regulador ali principal também tá ruim. Tá bom. Tá aí, pessoal. Uma notícia boa... E uma ruim. A ruim é que o... O transistor que tava aqui na sucata... Também tá ruim. Eu fui medir ele aqui, ó. Medindo a resistência... Tá dando 350. Medindo no outro sentido, ó. Medindo aqui, ó. Também tá dando 350. Ele tá medindo nos dois sentidos. E tá medindo baixo. O transistor aqui também não tá bom. Não vou nem colocar ele. Já vou jogar logo fora. Aí, a boa notícia... É que eu consegui um transistor... Consegui achar um transistor novo, né? Vamos ver, né? Se ele vai funcionar aí. Já a gente medir... A resistência dele aqui, ó. 670 do lado. Nossa, já tá acabando a bateria. Essa bateria eu comprei aí. É uma porcaria. Medindo no outro sentido aqui, ó. Tá dando 1, né? Entre base... Olha, perdão. Entre coletor e emissor. Medindo aqui de volta no outro sentido. Aí, ó. 700. Certo, tá certo. Tá bom. Não tá bom essa bateria. Então, eu vou instalar... Esse cara aqui. E vamos ver se ficar bom. Se funcionar. Vou deixar ele funcionando bastante tempo aí. Acho que vou até comprar mais desse transistor aqui. Se eu conseguir achar. Porque ele tá difícil de achar. Já não foi tão fácil de achar esse aqui. Então, é... Acho que esse aqui foi R$7, né? Preço razoável. Tá. Até que bom. E se... Se ele der direitinho, eu vou lá. Eu vou comprar mais. Comprei dois só. Mas aí eu vou deixar aí uns de reserva. Porque eu tenho dessa TV aí, né? Bom, deixa eu colocar ele lá. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, turma. Eu fiz uma... Eu já fiz aqui a limpeza do... Dissipador do horizontal. Tá vendo? Ficou legal. E agora... Como eu já tô com ela desmontada... Porque tava muito sujo o dissipador horizontal. Eu não queria montar com ele sujo, né? Então, eu acabei desmontando já... Como já tá meio que caminho andado aqui... Eu vou fazer tudo o resto. Eu já vou fazer direto. Trocar o que tem que trocar. Os capacitores aqui ainda que falta. Tá vendo? Esse aqui é do vertical. Aqui também. Tem algumas coisinhas aqui do horizontal também. Esses capacitores já trocou de largura, né? Trocadinhos. Algumas outras... Tô querendo trocar esses caras também, ó. Deixar ela zeradinha, né? E aqui, ó. Eu quero trocar esses... Potenciamos que já não são originais, né? Esses aqui, ó. Por exemplo, tá até que bom. Esse aqui também ainda tá melhorzinho. Esse aqui, ó. Cada vez que você... Cada vez que eu vou ajustar esse negócio que eu coloco uma... Chave aqui, ele... Vai aqui pra trás. E aí fica difícil de mexer nisso aqui. Então, como eu já... Tô mexendo bem nessa TV aqui. Eu já vou tirar todos esses caras aí. Vou trocar esses daí também. E fazer uma geral aqui na TV. Trocar todos esses caras aí. Limpeza. Esse dissipador também. Vou dar uma limpada. Ele tem uns pontos aí que tão bem sujos, né? E é isso aí. Aí, vou montar tudo aqui. Já vou... Acho que essa TV aqui ela vai funcionar. Com certeza, né? Tá funcionando antes. Minha dúvida é só no tubo. Mas eu já vou fazer uma limpeza geral também aqui, ó. Vou limpar tudo aqui. Tá bem suja. E aí, eu vou fazer um teste. Mas eu vou demorar ainda um pouco aqui pra fazer todas essas trocas aqui. Mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Cralacrado aqui. E foi bem difícil tirar. Não ficou 100%. Não dá pra ficar 100%, né? Teria que tirar os componentes aqui, mas ficou, vai. Uns 90% acho que ficou. Já fiz aqui a limpeza do... Desses dissipadores, né? Também fiz aqui do vertical. Já montei aqui os... Os transistors com a pasta térmica, né? Claro, sem grande exagero. Não precisa exagerar muito. E... Agora eu vou dar continuidade aqui à limpeza. Vou terminar de limpar o tubo. Agora eu quero fazer de manhã. Eu quero desmontar. Aqui já é outro dia, né? Pra fazer isso aqui, eu fiquei das 8 da manhã. Eu peguei um dia de folga que eu tive e fiquei das 8 da manhã. Achei que ia dar pra fazer num dia, mas não deu pra fazer acho que nem metade. Comecei às 8, terminei umas 5 horas da tarde. Eu tive um outro compromisso, não pude continuar. Claro, eu tirei umas 2 horas aí pra almoço e lanche, essas coisas, né? Deu o quê? Deu... Se fosse das 8, 8, 12. Menos 3, 9. Deu umas 7, 6, 7 horas de serviço. Não avançou muito, assim, né? Entre aspas. Apesar que aquela sujeira tava terrível. Também o que eu quero fazer agora é de manhã, né? No outro dia já. Mexer aqui no tubo. Desmontar o tubo. Deixa o foco zoar. Ver também a parte da carcaça aqui. Ainda nem mexi nada. Eu acho que vou ter que pintar. Então eu vou... Eu acho que vou pintar isso aqui. Fazer uma limpeza geral. Limpar, desmontar tudo aqui. Eu não sei se tá enferrujado. Não, aparentemente não tá. Eu não... Ah, não. Tá um pouco sem ali, ó. Tá um pouco enferrujado. Vai ter que pintar. Esse tubo aqui. Dá uma limpeza. É... É... Tubo grande esse aqui. É pescoço largo. Bem grandão. Mas bonito, né? Muito bonito esse tubo aqui. Queiro ou não queiro é uma... É uma obra de arte. É uma obra de arte. Muito bonito. Esse tubo aqui... Até parece que já foi trocado o caso de alguma coisa, né? Porque ele parece que tem um remendinho aqui, ó. Não posso afirmar, mas... Às vezes acontecia de... É... Pra recondicionar tubo, né? É... Podia ser feito o corte aqui e trocava esse... O cátodo e as grades aqui dentro. Aí colocava um outro... Não sei se fazia isso aqui no Brasil, né? Não sei se esse é o caso. Aí colocava uma outra carcassinha aqui, soldava aqui, né? O vidro e tirava o vácuo aqui. Tirava o vácuo, não. Criava o vácuo aqui dentro e ficava novo. O... Ele tá um pouquinho amarelado aqui, ó. As grades, né? Principalmente aqui de... Isso aqui deve ser o de foco, talvez. Mas tá... Vamos ver, né? Eu não sei qual que é o estado desse tubo. Vamos... Tô montando aqui o circuito. Vou falar no circuito. Tá aqui, ó. Eu troquei os capacitores. Eu já terminei de trocar os capacitores. Falta um aqui que eu não vou ter. Acho que pra testar eu talvez coloque o antigo mesmo. E... Eu fiz a substituição. Vou substituir ainda alguns resistores aqui. Eu não sei se eu tô noiado já de tanto ver capacitor ruim. Mas esse capacitor aqui... Eu tô com a impressão que ele tá ruim, viu? Deixa eu... Não sei se é impressão. Mas ele me parece que não está legal, não. Às vezes eu fico pensando que eu já tô noiado. Com essas coisas aqui, viu? Esse capacitor é novo. Eu vou... Mas de todo jeito eu não consigo ficar com uma dúvida no circuito. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar outro. Não é possível, cara. Esse cara tá ruim, velho. E dá a impressão que tá meio abaulado aqui em cima já. Isso aí. Depois essa televisão queimou horizontal, né? Lembra? Já tava mexendo aqui, trocando esse capacitor. Queimou. Mas acontece coisa véia. Coisa véia é assim mesmo. Queima. Já tá agasto. Às vezes tem alguma fuga, alguma coisa, né? Se troca aí capacitor. Essas coisas ali... Abre o bico. Essa TV vai ter que ficar muito tempo em teste. Mas fora isso aqui, eu tenho ainda... Vou trocar esses caras. Já cumpri esses caras. Uma coisa que eu tava pensando... Fazendo umas elucubrações aqui, né? Esse capacitor tava aberto mesmo. Esses dois aqui é praticamente tão bons. Às vezes a queda de tensão... Às vezes nem necessariamente em cima do resistor. Ele tá um pouco baixo, né? Lembra que a gente deu certo de 160? Nessa TV ele tava dando acho que 120, 110. Pode ser que não seja necessariamente problema no resistor. Apesar de esses resistores estarem podres. Às vezes não necessariamente. Ele pode ser no tubo também. Às vezes ele pode ter alguma fuga, alguma coisa. O cátodo, o grade. Alguma coisa que ele pode dar em curto. E ele pode tá criando uma resistência parasita, né? Isso equivale a uma resistência parasita. E aí a tensão ele cai. Mas é só uma hipótese também, né? Vamos ver. Vamos fazer a troca. Vamos ver como que vai se comportar o circuito. Aqui eu também já aproveitei. E troquei aqui na... Na placa do cinescope aqui, né? Já troquei os... Os controladores. Agora eles estão... Bem mais firmes. O... Essas perninhas eu tive que entortar um pouco. Porque originalmente ela vem... É, vai pra trás, né? E aqui na placa ela é pra cima. Ela vem aqui pra cima. E tive que fazer uma adaptação. Não gostei muito. Mas não tem outro jeito. Não tem como, né? Troquei o escapacitor aqui do filtro do... Esse cara aqui é da... Das grades... Das grades e das cores aqui, né? É. Que faz o controle do... Brilho de fundo aqui do cinescope. Do drive não, né? Do screen das cores. Esses caras aqui. Também tem o... Screen da G1, né? Eu troquei o capacitor aqui, ó. Esse azulzinho aqui. Eu já tive dificuldade de achar um capacitor de... Um K, pra você ter uma ideia. Um KV. É... Eu acho que é um nano esse cara. Eu não achei o de um nano. Eu pus um de 2N2. Aqui, ó. 2, 2, 2. 2N2. Por 1KV. Não tem problema, porque aqui é... É filtro, né? E... E o valor tá bem próximo também, né? Eu queria trocar esses daqui, ó. De 10... De... 10 nano. 2KV, mas... 2... 2KV? É 2KV. Pensei que era 3. Mas eu não achei. É... Eu não achei de... Esse daqui de 2KV. Vai ficar por aí, vai ficar aí. Mas eu acho que eles não... Não devem estar influenciando tanto. É uma hipótese. Eu acho que não tá influenciando tanto. Ainda vou trocar um resistor aqui do... Um resistorzinho aqui da... Do... Oh, meu Deus. Do filamento, né? Apesar que ele não tá diretamente... Na linha do filamento. Mas ele tá fazendo uma divisão. Provavelmente uma estabilização aqui da... Corrente. Alguma coisa assim. É... Mas eu acho difícil ele tá influenciando. Porque com ele ele fica em paralelo, né? A tendência desses caras é abrir. Não é... Não é fechar. É, vamos ver, né? É isso aí. Agora eu vou... Então... Ainda falta isso aqui também, né? Ó, já tá esquecendo. Eu vou limpar tudo isso aqui. Todos esses fios. Todos esses controles. Eu já dei uma limpeza prévia. Mas vou limpar melhor. Isso aqui, ó. Eu preciso ver se o parafuso não tá esgarçado. Que é o que prende essa... Essas duas rodanas, né? Que faz a troca... A exibição do canal, na verdade. Nem a troca do canal. A exibição de que canal tá sintonizado. Ele é feito com esses parafusos. Eu vou ver se não tá esgarçado. Se tiver desbeiçado isso aqui, aí... Putz, aí eu vou ter que... Mas eu acho meio difícil tá desbeiçado. Se não, eu vou ter que pegar a sucata lá, vai... Isso aí vai ser meio chato de fazer. Mas eu vou atacar agora isso aqui. Vou desmontar tudo isso aqui. Tirar o tubo daqui e vou fazer isso aí de manhã. Bom, deixa eu começar logo isso aí. Vamos lá. Aí, desmontada e tirada o pó. As coisas realmente não tão muito boas pra TV, né? Esse amarelinho aqui é um... Tipo um vernizinho, né? Que... Pra evitar a corrosão. Tá com um jeito que caiu um pouco de água nessa TV, ó. Aqui também. Parece que caiu um pouquinho de água. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que lixar. Principalmente essas partes enferrujadas aqui, ó. Tem que dar um trato legal. Até aqui em cima, ó. Tava sujo pra caramba. Mas em princípio não começou a ferrugem, mas vai ser limpado. Vai ser... Pintado também, né? Aqui a parte de fora tem umas sujeirinhas, tá vendo? Mas aparentemente não é nada grave. Aqui tem uns pequenos risquinhos, talvez não saiam. Mas o grande problema aqui... Não tem tão grande assim, mas... Probleminha que tem aqui uma carcaça de plástico. Provavelmente ela levou um pombo na frente. E quebrou alguns... Algumas presilhas aqui, ó. Essa aqui tá inteira, tá vendo? Essa aqui tá quebrada. Aqui tá quebrado. Aí os outros tão bons. Deixa só esse aqui também que tá quebrado. Do parte de baixo. Ela levou um... Acho que bateu a cara dela no chão, né? Na frente. E aí quebrou. Mas isso aqui dá pra gente consertar até com... Grau razoável aqui de... Facilidade, né? A gente põe uma cola boa aqui ou uma massa plástica. Faz um... Faz um enchimento aqui. Ele fica... Ele vai ficar bom. Essa TV vai... Vai ficar legal. Vai dar um trabalho, mas... Tá bacana. Não tem mais nada assim muito... A moldura dela tá bacana. Ela tá um pouquinho rachada aqui em cima. Aqui não vai ter o que fazer. Fazer um reforço aqui por dentro, né? Mas... É isso aí. Agora eu vou partir pra... Lavar essa parte aqui e pintar aqui. Bom, pessoal. É... Enquanto eu esperava aqui o... Transistor horizontal, né? Eu comprar um transistor horizontal. Eu fiz uma revisão... Uma parte aqui da televisão. Talvez até de besteira. Porque eu acho que eu super estimei esse tubo. A gente já vai ver. Mas a questão é que... Aqui, ó. Eu... Troquei alguns resistores aqui, ó. O... O... O 18 ohms aqui, que vai pro transistor aqui horizontal. Troquei com os transistores que estavam ruins. Ainda tem alguns pra trocar. Esses... Principalmente esses verdinhos. Eles abrem à toa. Esses aqui, ó. Eles são meio frágeis, esses aqui, ó. Os que tiverem... Ruins, né? Eu vou fazer uma substituição. Mas tá aí. Eu troquei aqui. Algum... Já dei uma adiantada aqui na troca. Acabei trocando também... Todos os... Os capacitores da televisão. Inclusive aqui da... Cor, né? E o resultado... Obtido... Foi esse daqui, ó. Deixa eu... Posicionar melhor. Eu já adianto que não é bom, não. Esse aqui, ó. O... O vermelho, eu acho que ele não tá muito bom, não. Quer ver, ó. Eu vou... Esse aqui é porque a cor tá bem saturada, tá vendo? Ele tá até dando... Um rastro, vamos dizer assim, né? Aqui ali é branco e preto. Ele não tá bom, não. Tá vendo, ó. Então... É... Eu tô achando que realmente o... Esse tubo aqui, ele não tá bom, não. Eu tô achando que o vermelho dele tá ruim. Eu fiz algumas... É... Trocas aqui. Troquei alguns resistores aqui, né? Vocês podem ver. Eles estão em modo aranha aqui porque é só um teste. E... Então... É... Eu coloquei esses resistores aqui pra testar, né? Principalmente do vermelho. Também do screen, da grade 1 aqui. Da... E... Ah, tá. E também do filamento. Esse aqui é do filamento. Resistorzinho do filamento. Que ele fica... Na verdade, ele fica entre o filamento... Ele fica paralelo do filamento e o terra, né? Ele não fica em sério com o filamento. O filamento não tem nada em sério aqui. Ele vem direto do transformador da fonte. Então... É... Eu fiz isso aqui. Eu troquei também esses resistores aqui do... Coletor, né? Que nem eu... Eu acho que já tinha mostrado que estavam bem ruins. Tinha um aberto. Mas a questão é que não funcionou. Então o que eu vou fazer? Como última... Última análise que a gente pode fazer aqui no tubo. É testar a alta tensão. A alta tensão, segundo o manual de serviço, né? É de... 25 mil volts. Mais ou menos... É... Mil volts. Então ele tem que ter entre 24 e 26, né? Eu tô aqui com o nosso amiguinho... Pra medir a alta tensão, né? Vamos medir aqui, ó. O medidor de alta tensão. Não sei se você... Não sei se você já saiu... O vídeo desse aqui quando eu postar esse da televisão. O ideal mesmo é fazer isso aqui com a TV desligada, né? Colocar aqui e depois ligar, né? Se você medir com a TV desligada também não vai dar certo. Bom, aqui, ó... Nós temos, ó... Tá meio embaçado, ó... Mas temos 24 mil volts e meio... 25 mil... 25 mil volts. Então nós podemos... É... Chegar à conclusão que... O flyback tá bom... E o triplicador também tá bom. É... Ou seja... Ou nós temos ainda algum probleminha aqui no circuito, né? Que eu acho meio difícil. Ou o tubo que eu acho mais fácil. Seu problema é no tubo. Até mesmo porque esse tubo aqui ele já é recondicionado. Ah, sim, né, pessoal? Antes de... A gente trocar o tubo, vamos fazer uma medição nele. É muito mais inteligente, né? Bom, eu coloquei aqui a... A plaquinha aqui no... No tubo, né? Já conectei aqui no aparelho. Ajustei a tensão de filamento pra 6 volts. Agora eu vou ligar o filamento. Vamos ligar o filamento. Já tá aqui pra emissão. Vamos ligar o filamento. Ó, o filamento. Ele vai ligar, vai acender. Aí, acendeu. Vamos ver quanto que ele tem de emissão. Ele tem que chegar aqui no... No bom, né? Em cima de 60... 60%. Tá no azul. Vamos ver. Vamos esperar ele subir, né? Ele já... O ideal é ele subir já o mais rápido possível, né? Deixa esse tubo aqui já era mesmo, hein? Vamos dar uma olhada no verde. Nenhuma coisa. Tá subindo um pouquinho, né? Conforme ele vai esquentando. Vamos ver o vermelho? Deixa o vermelho, então não tem nada. Aí, com isso, a gente consegue perceber... Ó, o azul. O azul não tá dando... Tá dando um pouco mais de 15%. Vamos pôr 15%. O verde também. E o vermelho, então, tá é nada. Dando nada. Não vai passar disso, não. O tubo tá bem ruim. Bom, a gente pode... Aqui... Vamos ver o corte. O corte daí tá bom. A gente pode tentar... Já que esse tubo já era mesmo, né? Tentar subir um pouco a tensão do filamento. Subiu só um pouco, né? O verde subiu bem. Conforme ele vai esquentando, né? Subir mais um pouco. Aqui tá muito fraco, né? O verde tá no fraco. Se a gente descer... Provavelmente desce também a emissão. Meteu o louco aqui. Por um 9 volts aqui. Não é nem assim. Bom, a gente pode fazer um processo de reativação aqui, né? A gente joga uma tensão bem alta. Põe aqui na reativação. E... E liga aqui o filamento. Ele vai ligar o filamento com uma tensão bem alta. O filamento bem vermelho. Isso é um caso extremo, né? Vou deixar aqui um tempo. Vamos ver. Ficar uns 30 segundinhos. Bom, vamos ver como é que tá. Deixar um pouco menos pra gente ver aqui que você tá indo, né? Emissão. Vamos ligar o filamento. Ah, o verde já melhorou um pouco. Ah, tá quase em 60%. Vamos ver o azul. O azul também. E o vermelho. Ah, tá que deu uma boa melhorada, né? Ah, eu vou tentar mais um pouquinho antes de ligar ele de novo. Deixar mais uns... Uns 20 segundos. Reativação. Uns 20, 15 segundinhos aí. E aí. A gente faz um teste aí com a televisão ligada. Bom, eu tô fazendo isso porque já não tem mais jeito no tubo, né? Se fosse um tubo... Que eu ainda quisesse que a televisão continuasse com o tubo, né? Vamos dizer assim. Aí esse processo aqui já tem que pensar duas vezes. Bom, vamos medir a emissão. Vermelho. Acho que ele não vai melhorar muito mais que isso, não. Ele tá fraco ainda, vermelho. O verde e o azul tá ali no limiar. Eu vou... Trocar aqui a... Colocar a televisão de novo pra funcionar. Vamos ver o que aconteceu, né? Aí o resultado. Até que ficou legal. Ainda dá pra perceber que o tubo tá meio estranho, mas... Tá bom já. Deu uma boa, melhorou muito. Deixa eu colocar um padrão de barras aqui. Tirou um pouco da cor. Não ficou 100%, né? Então ainda tem que ajustar um pouco o tubo também. Mexer aqui um pouco na cor. Tem que rever a polarização também, né? Do... Do tubo, mas já deu uma boa melhorada. Deixa eu ir melhor do que isso e não fica não. Bom, é isso. Então... Eu vou deixar a TV assim mesmo, né? Vou trocar aqui o... Os componentes que faltam e... Tá aqui, ó. Terminando de desmontar. Pra dar uma limpeza geral, né? Mas o que me preocupa muito é essa placa de convergência. Não pela sujeira, mas... Pelo excesso potenciômetro. Eles estão bem ruins. Estão enferrujados. Não sei até que ponto... É... Eu vou conseguir recuperar isso aqui. Que em princípio... Daria pra dar uma lixada, uma pintada. Sei lá, né? Mas ele tem um... O limitador dele fica aqui em cima, ó. Ele tem um limitadorzinho aqui em cima. Então... Pra pintar isso aqui vai ser mais complicado. Não sei se vai dar certo, não. Ainda vou ter que ver o que eu vou ter que fazer com isso aqui. Tem um aqui quebrado. Quebrado. Tem alguns resistores aqui que vai ter que substituir. Porque ele já tá... Rachando a casquinha dele, né? Eles começam a ferrujar e vai dar problema... Futuramente. Bom, esse aqui... É... Dá pra colar. É... Ou... De repente daria pra até deixar assim. Mas eu vou... Acho que eu vou ver se eu colo... Ah... Esse suporte que tem aqui em cima, né? Eu tô com ele aí. Fora isso, uma limpeza, né? Esses capacitores, não sei. Eu vou decidir ainda. O que me preocupa mesmo é se esses potencialmente tão ruins, viu? Bem ruins. Essas aqui já tão... Começando a ser atacadas também, ó. É... É... Um trabalhinho aí pela frente. Parte mais... Fácil tá feita aqui, ó. Foi a limpeza. Peça bem difícil de limpar. Ficou... Ficou legal. Retirei ela aqui pra fazer um teste, né? E... E... Agora vem a parte mais difícil, que eu vou... Eu vou ter que pintar isso aqui, né? Eu tirei a ferrugem. Vou dar mais uma... Por enquanto só passei produto pra tirar a ferrugem, né? Vou dar uma lixada pra... Dar um acabamento. E terminar de remover a ferrugem mesmo, né? E vou... Fazer uma pintura nessa peça aqui. O meu maior medo é que ele tem um... Um guia aqui em cima, ó. Esse aqui pode correr o risco de travar quando pintar, né? Esse é um acabamento meio difícil de fazer aqui, né? Mas vamos ver. Ó como é que ele é por baixo. A trilha de... Resistência. Tem uma proteçãozinha ali de plástico, né? Pra evitar que... A... A trilha aqui entre em contato com a carcaça. É bem bacana. Bem interessante. Fazer o teste, né? Espero que dê certo também. Bom, olhando aqui nas minhas coisas que eu tenho aqui, né? No sucata, eu achei uma placa de convergência. Ela tá melhorzinha. Porque ela não tá tão suja. Essa aqui tá muito suja. E tá mais enferrujada. Tá vendo? Esses potencialmentos estão piores. É... Não que esse aqui esteja livre de ferrugem, né? Eu tenho uns pequenos pontos aqui. Mas aqui... Não vai dar muito... Eu não vou mexer muito nisso agora, não. É... Mas ela tá bem mais limpa. Eu vou... Dar uma revisada aqui. Se tiver algum resistor aí meio... Descascando, meio estragado. A gente dá uma limpeza nisso aqui. Trocar essa parte daqui. E colocar esse cara aqui. Que eu acho que eu usei na outra televisão. Eu usei. Eu vou usar esse daqui, ó. Que eu tenho aqui. Ele tá com a partezinha de cima quebrada. Mas ele tá inteiro. Vou passar ele daqui pra cá. E eu vou usar essa daqui. Acho que é melhor, viu? Eu... Tá aí. A placa de convergência. Eu refiz as soldas, né? Algumas... Boa parte delas. Fiz uma limpeza aqui também. Só que essa aqui não é a original. Eu... Peguei a da sucata. Que tava em melhores estados. Melhor condição. Tava mais limpinho. Eu tentei limpar. Eu tava tentando limpar a velha. Mas tava dando muito trabalho. E não tava ficando tão bom, né? Como eu tinha essa aqui já da sucata. Acabei deixando... Acabei usando a sucata mesmo. A sucata vai ficar aí, né? Então... Vamos utilizá-la. Eu vou colar ainda esse pedacinho aqui. E eu vou jogar também esse... Os anéis, né? Colocar ele aqui. Mas já tá quase... Quase pronta a placa de convergência. Ficou legal. Gostei. Enquanto isso, vou desmontar isso aqui. Já tô desmontando. Fazer uma lavagem geral e... Aí eu vou avaliar esse... Esse disco do... Do canal. Nossa, eu vou ter que trocar o... Essa engrenagem aqui de trás, ó. Eu acho que ela tá rachada. Eu vou ainda fazer uma avaliação. Por que que ela tá solta? Ela tá escorregando, né? Isso aqui tinha que ficar fixo. Não pode ter esse jogo aqui, não. Ainda vou fazer uma avaliaçãozinha. Eu limpei aqui também, ó. Ficou bem... Bem limpinho, né? Bem ilustrado. Tá legal. Vai ficar bacana essa TV, viu? Tô reativando o tubo ali. Tentando mais uma reativação longa, né? Vamos ver. Eu acho que eu tô expensoso por aquele tubo. Porque às vezes tem alguma impureza no cá. Tudo ele vai resolvendo, né? Mas... Deixa eu terminar aqui que tem ainda bastante coisa pra fazer. Bom, pessoal. Tirei aí a... A... Engrenagem que tem aqui, né? Que faz o movimento aqui dos números. Essa aqui é a original. Ela tá um pouco rachadinha. Mas eu acho que... Esse aqui não é exatamente o problema. Porque... Eu peguei do modo que tava funcionando também. Os kata, né? Ela também tá um pouco rachadinha. Tá vendo? Agora... Muito provável o problema é o parafuso que puseram. Alguém andou mexendo aqui, ó. Esse aqui é o parafuso que tá. Apesar de ser muito parecido... Ele não é igual, né? Tá vendo? A ponta dele muda um pouco. Ela é pontudinha. E... Com isso ele fica um tanto menor. Eu acredito que isso aqui... Que seja por isso que ele... Não esteja dando um aperto legal. Esse aqui é o original, tá vendo? Esse aqui com certeza é o original. Que tá funcionando. Ele é parecido também. Mas a ponta dele não é... É... Achatada, né? Eu acredito que seja por isso que não esteja dando... O aperto necessário. Mas é uma hipótese, né? Ó. Vamos ver. Eu vou colocar agora esse conjunto aqui. Já vou trocar a engrenagem também. Essa aqui volta pra lá. Não sei. Já vou colocar essa aqui que é mais garantido. Colocar aqui. E vamos ver se vai funcionar, né? Vamos lá. E... Já aqui também, ó. Eu fiz a pintura aqui do... Dessas proteções aqui. Essas blindagens, né? Eletra magnética. Aqui também. Ali do horizontal também. Ainda vou colocar ali, ó. Colocar pra cá. Mas já tá assim caminhando. Bacana, né? Deixa eu... Vamos lá que ainda tem um pouquinho ainda de trabalho. Também tem que... Eu vou mexer aqui. Eu vou remover essa... Sujeira que tem aqui, ó. Essa graxa estranha. Eu vou colocar uma outra... Uma outra graxa aqui também. Bom, pessoal. Em fase final aqui de... Montagem, né? Finalização da TV. Deixa eu só mostrar, então... Antes de... Colocar lá na caixa. Como que tá ficando, né? Bom... Aqui eu fiz a troca daqueles... Resistorzinhos, né? Que... Tava... Suspeitos, né? Alguns capacitores. Aqui eu fiz uma limpezinha extra também. Uma organização... Dos cabos. Tá... Aqui tá preso esses... Dissipadores, né? Tá bem preso. É... Aqui, ó. Mais organização, tudo. Eu fiz a troca aqui desses... Desses capacitores daqui. Deixa eu só falar em troca de capacitor, né? Deixa eu mostrar um pouco aqui do... De como que eles estavam, os capacitores antigos. Ó, eu troquei... Esses capacitores que estavam rachados aqui, ó. Descascados. Tinha... Alguns deles, viu? É... Eles estavam até funcionando, mas... Como eles já estão rachados, né? Ele pode ser que eles venham a... Enferrujar, tá vendo? Então... Eles não estão mais... Confiáveis. A confiabilidade deles já não tá boa. Eu troquei alguns capacitores também aqui, ó. Esse aqui até que tava bom. Mas tinham que estar rachadinho. Como que eu falei, eles funcionam, mas... É... Eles ficam em contato com o ar, né? Não é muito bom. Aqui estão representantes dos capacitores eletrolíticos, né? Como sempre, todos eles bem ruins. Troquei todos os eletrolíticos. Esses capacitores verdinhos da Minivat também foram trocados. Eles estão bem deteriorados, enferrujados. Esse aqui, por exemplo, ó. Eles funcionam, né? Mas estão em estado aqui de precariedade, né? Eles vão pifar logo. Eu troquei também alguns cerâmicos. Que não estavam muito bons. Principalmente ali do amplificador RGB, né? E alguns acoplamentos. Outros fiz a troca. Mais alguns Minivates. Teve uns aqui que queimou quando queimou horizontal daquela vez. Mas enfim. Ah, eu também... Aqui estão todos eles, né? Fiz a troca. Eu substituí a lâmpada. Ele tinha uma lâmpada aqui na iluminação do número, né? Da seleção. Eu joguei um LED. Deixa eu ver se eu acho o LED aqui. Cadê o LED? Tá aqui, ó. Eu pus um LED, ó. Eu coloquei um... É bom porque esse LED aqui é bem grande. Ele coube direitinho. Eu coloquei aqui um... Um passa-fios, né? Ele deu certinho. Ficou bem justo. Ficou bem preso. Ficou bem legal. E... Pra ligar ele, né? Ele é ligado... A lâmpada original ligada no 6V3 pico-a-pico ali. O mesmo do... Do tubo de imagens, né? Aqui que eu adaptei aqui, ó. Eu tirei o resistor ali do... Que alimentava a... A lâmpada. Coloquei um... Um diodinho, mas... Um resistor ali pra limitar a corrente. O diodinho... Pra ele não forçar ali a... A tensão reversa, né? No LED. Pra ele não ficar alto. Então... É o... O diodinho tá fazendo esse trabalho aí. Pelo LED. Que em princípio eu até poderia ligar o LED sozinho, né? Mas... A tensão reversa do LED eu acho que não vai aguentar. Então eu pus o diodinho pra fazer esse trabalho. E um resistor ali de 100... 100 Ohms. Pra limitar a corrente. Eu coloquei de 100 Ohms. Achei que ficou legal esse LED de alto brilho. Eu podia até colocar um resistor um pouco menor. Mas eu acho que já a iluminação já ficou 100%. Ficou muito boa. Até um resistor aí de 47. E talvez dê pra colocar, mas... É, eu acho melhor não arriscar tão baixo assim. Enfim. Eu fiz... Eu fiz... Ficou legal. É... Ficou... Bem iluminado. Eu achei que ficou bacana. Eu fiz uma adaptação aqui, ó. Com passafios também, ó. E um parafuso. Porque uma das presilhas... É... Não... É... Não... Não tinha mais, né? Ela tava muito ruim aqui, ó. O parafusinho. Ficou bem firme. Bem preso. Aqui eu ainda deixei original. Original ela tava... Ela tá ainda remendada aqui. A última... Pessoa que remendou, né? Mas eu... Eu julguei que esteja bom assim. Não vamos deixar ele mesmo assim. Poderia colocar o outro lá, mas acho que... Não será necessário, né? Aqui alguns capacitorzinhos que eu falei que eu troquei. Troquei mais alguns aqui de acoplamento e tal. De RGB. Essas aqui são sempre interessantes de trocar, né? Tem mais alguns aí no meio, ali. Também da RGB. E aí, ó. Ficou bem bacana a TV, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou... Ainda tenho que dar uma última limpeza aqui. Nesses fios aqui já tá bom. Já limpei. Até as capacitorzinhas ficou novo. Vou montar a televisão. E fazer os testes finais. Na verdade eu já deixei essa televisão aqui ligada. Umas... Bastante tempo. Umas seis horas. Não contínuos. Três num dia, três no outro. Mas eu queria dar uma boa testada nessa TV. Porque trocou muita coisa, né? Muito resistor. Muito capacitor. Ó, os capacitores do vertical. Tavam todos carcumidos. Todas as que estavam carcumidos eu troquei. Fez a troca. Então, eu deixei a televisão ligada há bastante tempo. Ainda vou colocar aquela tampinha aqui, ó. Mas ficou 100%. Agora eu vou montar e fazer os testes finais. Vamos lá que já tá quase no fim. Bom, turma, finalizando a finalização, né? Algumas coisas eu esqueci de dizer. Aqui a... Esse suporte aqui eu acabei trocando pelo que eu tinha na escata. Eu não achei que ficou bom aquele preto lá. Não tava confiando muito naquela... Aquele acabamento lá. Eu acho que precisava lixar tudo de novo e fazer outro novo acabamento. Então, eu acabei colocando esse original que... Só tinha um ponto de ferrugem que já foi tratado aqui por baixo. Lá do... Do outro lado, né? Eu já coloquei aqui a... Esse... Essa... Esse suportezinho plástico, né? É... Já tô finalizando aqui. Aqui, ó. Ficou realmente... Onde tem a trilhazinha aqui, não... É... Ele realmente comeu, né? Quando você roda, ele come aqui. Mas esse aqui eu vou... Eu vou ver se eu... Dou um retoque aqui na pintura. Porque esse aqui é ajuste de... Convergência, né? Então a gente... É... Supostamente não deve se mexer nisso aqui. Apenas... Quando... Troca-se o tubo, né? Em princípio. Esse aqui também, ó. Ele tá quebrado. Eu não tinha outro. O outro que eu tinha aqui na escada também tava com o mesmo problema. Aqui eu... Já consertei aqui. Fiz o reparo aqui do... Dessa bobininha. Esse... Suportezinho. Realmente... Aquele que eu tinha aqui não... Ele não... Era compatível porque ele era mais curto aqui. Esse... Bico aqui. Ele era mais curto e não cabia aqui na... Ele não... Não cabia no tubo, né? O que mais que eu fiz aqui? Ah... Eu já fiz a limpeza aqui. Tudo direitinho, né? Limpei aqui os contatos aqui de dentro. E... Agora é terminar de montar. Colocar ali. E... Só mais uma coisa que eu queria fazer aqui na... Na televisão. Vou ligar ela aqui pra gente ver. Que é o seguinte. Quer ver? Vocês já vão ver. Assim que eu ligar... Aqui, ó. Não, peraí. Deixa eu... É, pode ser. Eu liguei a TV na tomada aqui, né? Liguei na tomada. Mas ela tá... A televisão está em si. Está desligada. Ela não tem... Não tem som no outro falante. Não tem... Não tem... É... O circuito está desligado, né? Mas olha só aqui, ó. Acho que dá pra ver. O... Filamento... Deixa eu ver se eu foco melhor aqui. Sem colocar a placa do cinescópio não vai... Dá pra ver mesmo. Nem com foco, nem sem foco, né? Porque o que eu quero mostrar, ó... Não sei se dá pra ver o filamento. Perdão. Ele tá aceso. Tá vendo, ó? Laranjinha ali, ó. E a TV tá desligada. E aqui, ó. O ledzinho também ele fica aceso, ó. O led que eu pus aqui no lugar da lâmpada. Ele tá aceso. E a televisão tá desligada, né? Que vai ser meio ruim pra eu ligar a TV aqui. Pra mostrar que tá realmente desligada. Mas dá pra... Dá pra ver, né? Não tem nada aqui na tela. Eu tô totalmente desligada. Bom, eu tava dando uma olhada aqui no esquema. Acho que eu vou ter que pegar o foco de novo. Pelo esquema, a gente consegue perceber, ó... Que quando tá... Esse aqui é o transformador de 6.3, tá vendo? Então, quando tá aberta aqui a televisão, né? Quando ela tá desligada. O filamento e o led, a lâmpada aqui, né? Eles continuam ligados por esse resistor de 3.9 aqui, ó. Tá vendo, ó? Um dos lados do transformador vem por aqui. E faz um bypassinho aqui, ó. Ele vai aqui pro filamento. E o outro lado dele passa por outro resistorzinho aqui. Que no caso... Como eu coloquei um led, eu fiz aquela fontezinha que eu já mostrei, né? De diodo mais o resistor de 100 ohms. Mas, ó... Ele vem por aqui e liga a lâmpada. Então, quando tá desligado, ele vem por aqui, por esse resistor. Ele passa por aqui, vai pro tubo. E ele continua aqui e vai pro led. O outro lado do transformador, ele é ligado direto na lâmpada aqui, ó. E ele vem pra cá e volta pra cá pro filamento. Então, esse filamento... Perdão, gente. Esse filamento e o led, eles estão sempre ligados. Quando você liga a televisão que você faz aqui, Esse resistor, ele sai do circuito, né? Porque antes ele tava ligado por aqui. E aí, conforme você fecha a chave, você causa um curto circuito aqui. Resistência menor. A corrente vai preferir passar por aqui, em vez de passar pro resistor. Então, o circuito fica ligado aqui, ó. Ele passa direto. Transformadorzinho direto aqui. E, ao mesmo tempo, ele passa direto pra cá, Pro ledzinho, no nosso caso, né? Então, a gente pode perceber que sempre o filamento está ligado. E, no caso, a lâmpada também. Eu não sei exatamente por que, né? Essa televisão é feita assim. Eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, é deixar o filamento pré-aquecido, vamos dizer assim, stand-by, né? Pra ligar o tubo mais rápido. Só que isso aqui tem um custo, né? Você vai causar um desgaste aqui no cátodo, porque ele vai estar sempre quente. Mesmo que ele não esteja emitindo uma corrente, um feixe de elétrons, você vai desgastar. Vai acabar desgastando, né? E uma segunda hipótese também é deixar a lâmpada numa luminosidade mais... Sempre acesa, né? Mesmo que seja numa luminosidade mais baixa. Aqui, no caso, eu pus um led e ele ficou bem aceso. Mas não sei como que era o comportamento da lâmpada antes. Mas talvez ela fique acesa mais fraquinha, né? E, por exemplo, a televisão... O cara vai... Entra num... No cômodo com a televisão num ambiente escuro. Aí fica o... A lâmpada indicando onde que tá a televisão. Ali, a pessoa já entra e já vê direto onde que tá a televisão, né? Fica uma indicação. Ou como um ledzinho de stand-by hoje em dia que tem nas televisões, né? Eu acredito que seja uma dessas duas hipóteses. Não posso confirmar, não posso afirmar isso, mas eu acredito que seja isso. Porém, eu vou desativar essa opção. Vou deixar sem essa opção porque eu quero preservar um pouco o tubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse resistor daqui. E aí... Tanto o tubo quanto o led, ele só vai acender quando você ligar a televisão de fato em si. Eu acho que compensa do que você deixar assim e ficar com esse televisor com esse circuitinho ligado, né? Então é isso. Eu vou fazer essa modificaçãozinha. Já vou instalar isso aqui. Colocar esse parafuso aqui. Terminar de encaixar esse parafuso. E finalizar a televisão. Colocar a tampa aqui atrás. Eu acho que já volto com o take final. Nada, ainda falta um pouquinho aqui. Eu esqueci que eu mexi na convergência aqui desse TV. Então eu vou ter que fazer um pequeno ajuste aqui, né? Vamos seguir aqui. Eu vou mostrar mais ou menos como é que é, né? Talvez eu corte porque esse é um processo demorado. E para não ficar chato o vídeo, então eu posso ser que eu acelere o corte. Vamos ver o que eu vou fazer. Bom, sempre que mexe no tubo, né? Troca o tubo ou faz que nem eu fiz aqui que tirei para fazer limpeza. A gente precisa reposicionar todo o sistema aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar o vermelho, a tela vermelha. Através do posicionamento da defletora. Então a defletora tem um posicionamento correto. Ela não pode ficar nem muito perto do tubo, nem muito afastada. Se você não posicionar corretamente, o vermelho vai criar manchas. Ele não vai ser um vermelho puro, né? Aqui está mais ou menos posicionado. Dá para ver que tem algumas manchas, né? Então, eu já deixei ele mais ou menos arrumado, né? Porque como eu estava mexendo no circuito, eu precisei fazer um ajuste básico, né? Mas agora eu vou terminar de fazer esse reparo aí. Esse ajuste, na verdade, né? Então, eu vou soltar aqui, né? E vou trazer o defletora para frente e para trás, até deixar o melhor vermelho possível na tela. Depois que eu fizer esse posicionamento, a gente mexe aqui nesses anéis aqui de convergência, tá vendo? Tem um anel aqui. Convergência não, perdão. Pureza, né? E tem um aqui embaixo. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui na placa do tubo, né? Tem umas tensões altas. Aqui acho que tem cerca de mil volts. Fora a tensão de foco aqui no pino 1. Que às vezes pode ser até maior. Depende do modelo, eu não sei nessa televisão, mas pode ser maior ou até um pouquinho menos. Mas ainda assim é uma tensão alta, né? Então tem que tomar cuidado. Apesar de ser potência relativamente baixa, tem que sempre tomar cuidado, né? Bom, a primeira coisa então que eu vou fazer é posicionar o ioc. Vamos pôr ele para frente e para trás, vamos ver qual é o efeito. Eu vou... Como eu tenho que usar as duas mãos, eu vou deixar o celular aqui, né? Eu vou filmar aqui, vamos ver se dá para fazer aqui. Aí, ó. Eu vou levar o conjunto aqui para frente e para trás e vamos ver o que vai acontecer. Sem empurrar, ó. Olha lá, tá vendo como manchou? Apareceu mancho aqui na... Na... Verde aqui, azul aqui do lado. Isso porque eu posicionei ele mais para frente. Vamos colocar ele mais para trás? O efeito é mais ou menos parecido também. Tá vendo? Apareceu mancho azul aqui no canto, ó. Aqui para o canto, né? Aqui. Verde um pouco para cima. Então a gente tem que deixar o vermelho mais próximo do vermelho possível. A gente tem que deixar o vermelho mais próximo do vermelho. E aí, esse aí é o mais próximo que deu para deixar, né? Agora, tem que mexer nessas aletas aqui, ó. São os anéis de... Anéis de pureza, né? Aqui embaixo tem um e aqui em cima tem outro. O ideal é juntar os dois e... E mover um pouquinho de um. Aí depois que você achou uma posição mais próxima do vermelho, você move o outro e vai indo assim, né? Um processo aqui de convergência. Ele vai convergindo para a posição. Aqui ele já está... Eu já deixei ele meio que posicionado, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí. Só que antes eu quero fazer uma desmagnetização do tubo. É importante a gente fazer essa desmagnetização. Para a gente não ficar... A gente já chegar mais perto do vermelho, né? Sem ficar muito procurando aí um melhor posicionamento quando ele nem existe, né? Porque o tubo está magnetizado. Eu vou pegar o desmagnetizador que eu tenho aqui. Eu fiz ele com uma sucata de uma televisão, uma bobina de uma televisão. Eu vou desligar aqui a luz. Aqui. Eu vou fazer a desmagnetização. Isso aí é porque eu estou fazendo a transmissão. Então, às vezes eu entro no meio do caminho da transmissão, aí dá essas interferências. Mas olha como já sumiu aquela mancha que tinha ali no canto amarelo aqui. Tinha uma manchinha amarela, ela já sumiu. Já está bem posicionada. Já está bem posicionada. Aí, ó. Ele está praticamente vermelho puro. Agora é só dar uma ajeitada na bobina aqui, na bobina não, nos anéis, né? De convergência. Vai ficar perfeitinho. Então, eu vou rodar para um lado e para o outro um anel, depois eu rodo o outro. Vamos ver se a gente se aproxima mais do vermelho. Eu vou tirar até um pouco aqui da posição para a gente ver o que acontece, ó. Está vendo como ele ficou mais escuro? Aqui embaixo tem um... Ele ficou meio verde, aqui em cima ele ficou meio azulado, ó. Não sei se vai dar para pegar bem aí no vídeo, mas acho que dá para ver sim. Aí, ó. Eu me enchi no outro, no outro anel, ó. Como que ficou bem. Aqui ficou bem mais claro, né? Ele deu uma piorada aí na cor. Eu já vou deixar ele posicionado corretamente e seguir para os outros ajustes. Acho que ainda tem um pouquinho aqui em cima, magnetizado um pouquinho. Aí, agora ficou bom. Bem aqui em cima aqui estava um pouquinho azul. Bom, turma, então aí, ó. Está ajustado o vermelho. Já fixei aqui a defletora. Opa, está sem a luz, né? Mas eu já ajustei a defletora. Posicionamento dela. Já está fixado aqui, né? E está posicionado aqui também. Esse ajuste não é crítico aqui. Mas também já está ajustado. Agora, vou partir para a convergência... Ajuste de convergência aqui, né? Estático e dinâmico. Deixa eu colocar aqui na tela o teste e a gente já vem, já vem. Bom, esse aqui eu uso para fazer a convergência estática primeiro, né? Está vendo? O vermelho está... Ele começa bem mais perto aqui. Aí ele afasta um pouco aqui do meio, né? E aqui também, na vertical, a gente pode ver que o azul está bem fora. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, deixa eu só ligar a luz. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu desligo a luz para evitar interferência ali na tela, né? Primeira coisa que eu vou fazer... Vou soltar ele aqui, né? É o posicionamento dele nesse max-key assim, né? O certo é ele ficar assim, bem certinho, né? Bem alinhado, mas aí ele pode ficar um pouco mais tortinho, né? Mas mesmo assim, mesmo para que a gente consiga alinhar ele horizontalmente certinho, tem que fazer uns testes, né? Então, eu pego essas linhas aqui, ó. Aqui a convergência está bem fora. Então, se eu rodar ele, ó. Eu acho mais fácil olhar aqui pelo azul. Esse azulzinho aqui, ó. Olha como ele sai mais fora, né? Mas é bom... Eu sempre vejo pelo horizontal aqui. Então, eu vou tentar deixar as linhas mais paralelas possíveis. Elas não precisam ficar uma em cima da outra. Vai deixá-las mais paralelas possíveis, né? Aí no vídeo é um pouco difícil de perceber, mas aqui é mais fácil. Aqui a convergência está bem ruim, então fica mais difícil de... É, eu vou deixar ele nessa posição aqui. Deixa eu ver. Bom, eu vou... Está estranho, né? Não estou conseguindo achar a posição, não. Eu vou deixar ele, então, assim, ó. Nem prender muito forte, só para ele não escapar muito da posição. E vou mexer nesses ímãs aqui, ó. Nesses ímãzinhos aqui, ó. Faz o... Ímã magnético, é ímã de bobina, né? Aqui, aqui. Esse aqui é o azul, esse aqui é o vermelho e aqui tem o verde. O azul, quando a gente ajusta o azul, ele anda para cima e para baixo. Até por isso que ele está alinhado aqui, né? Conforme a gente mexer nele, ele vai para cima e para baixo. O vermelho, ele anda assim, de lado. E o verde, ele também, ele anda para o outro lado, assim. O vermelho faz assim e o verde faz assim. E o azul faz assim. Então a gente tem que encontrar a melhor posição possível. Que eles... Que a linha fique... Aqui no caso, nossa, não é linha, né? Podia ser pontos também. Mas que eles fiquem mais... Mais um em cima do outro possível. Que a gente consiga uma linha branca e não essa linha aqui, né? Eu vou tentar fazer esse ajuste. Talvez eu... Vou pôr aqui na câmera aqui, né? Opa! E eu vou ter que usar as duas mãos aqui, porque... Até mesmo porque a área não é... De tão fácil acesso. Olha como ele mexe. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Olha aí, ó. Melhor ajustado possível foi esse aqui. Ficou só um pouquinho do vermelho aqui por enquanto, né? Um pouquinho de azul aqui embaixo, mas a gente já vai tentar resolver isso aí ao máximo. Eu vou usar esse padrão aqui, ó. Podia ser de linhas, né? Mas o que eu tô com ele na mão aqui é esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem um pouquinho de vermelho aqui, aqui em cima, um pouquinho de amarelo aqui embaixo. Só que eu vou ajustando aqui assim, ó. Cada um desses aqui, ó, desses potenciometrozinho, né? Ele mexe um pouquinho alguma coisa lá na tela. Tem no manual de instruções aí do serviço da TV, né? Mas dá pra fazer... Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco aqui, ó. Aqui em cima, ó. Tá vendo que o vermelho ele... Não sei se vai dar pra ver bem aí, né? Acho que vou pegar aqui direto, ó. Ó, o vermelho ele some ou ele aparece? A gente faz isso com o vermelho, com o azul. Acho que ficou o verde. O verde eu acho que também, não tenho certeza. Aí vai mexendo cada um desses aqui e vai ajustando aqui, né? Esse já é um processo pouco demorado também. Então eu vou fazer um ajuste. Aí eu já volto com a televisão ajustada, né? Bom, fiz um ajuste aí o melhor possível. Acaba sempre tendo um errinho pequeno de convergência, né? Aqui em cima, ó. Ficou um pouquinho vermelho. O verde fugiu um pouco. Aqui tem um pouquinho de azul. Mas assim, no geral não ficou ruim, não. Não dá, o ajuste não pega totalmente, né? Tentei fazer todo um ajuste aqui, né? Ficou um pouquinho rotacionado aqui a placa de convergência. Mas é isso. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um teste aí com um vídeo aí. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Vamos ver. Tchau. 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 Tchau.